Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é um poeta no verbal, seu título é um pesadinho de minha autoria, com o título Coração Bandido. Chora coração bandido, chora com o som da chuva que aos poucos vai rasgando o meu coração, e me trazendo as lembranças de como você aos poucos está acabando com o meu coração. Coração Bandido, aprende a amar, você não é escravo desse amor bandido, desse amor inventado. Coração Bandido, para de sofrer e aprende a amar e ser amado. O mundo é grande e dá muitas voltas, e você vai conseguir ser feliz com o seu amor de verdade. Coração Bandido, aprende que o mundo não é só de sofrimento, e sim de amor e paixão. Coração Bandido, você vai se arrepender do que você fez com o meu coração. Autor, poeta Ruberval, telefone dia 8, 9, 8, 4, 2, 2, 3, 7, 3. Poeta Ruberval, diretamente de Cruzeiro do Sul, Acre, pra você. Esse pensamento é pra toda aquela pessoa que tem o coração bandido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho